Pessoal, é o seguinte, eu vou estar abrindo hoje, vou deixar o número aqui embaixo para vocês entrarem em contato, vou estar abrindo a rifa dessa lâmina aqui, que é a réplica do filme do Rambo 1, é uma faca bem pedida lá no canal, eu já estava com ela quase pronta, eu ia começar a rifa com o facão do Predador, mas já que parece que o pessoal gostou muito da ideia, e eu sei que essa é uma faca bem desejada, muita gente pede por ela, então vou começar a rifa por ela. Você vê que é uma réplica perfeita, é muito bem feita, está muito bem afiada, se eu tivesse um papelzinho aqui eu ia fazer uma demonstração, mas enfim, só para vocês verem aqui, muito bem afiada, o que acontece? No facão do Predador eu ia fazer a rifa de R$25, essa faca do Rambo, como é uma faca menor, eu vou fazer a rifa de somente R$20, até para eu aprender também, para eu ver como é que funciona a questão dessa rifa. Então vou estar deixando o número aqui embaixo, e vai funcionar da seguinte maneira, esse fim de semana eu estudei tudo o que eu precisava estudar para aprender sobre, e vai ser assim, o primeiro prêmio, a pessoa que ganhar o primeiro prêmio vai levar, claro, com frete grátis, e bainha vai estar levando uma faca dessa do Rambo 1, o primeiro prêmio ganhou ela. O segundo prêmio vai ganhar a entrada grátis para participar da próxima rifa, que no caso vai ser o facão do Predador, eu acredito, se eu conseguir o material a tempo, se não, vai ter outra rifa aí. O segundo prêmio vai ganhar a entrada grátis para a rifa do facão do Predador. E o terceiro prêmio vai ganhar meia entrada, é isso, vão ser três prêmios, o primeiro mais valoroso, a pessoa vai ganhar uma réplica dessa, uma réplica pesanal, que tem ascarbona, indestrutível. O segundo lugar vai ganhar a entrada de graça, e o terceiro lugar vai ganhar meia entrada. Então é assim, eu vou postar esse vídeo aqui no Instagram, depois mais tarde eu vou fazer um para o YouTube, caso aqui no Instagram não dê as 100 pessoas, que vão ser somente 100 pessoas, para aumentar as chances de quem estiver participando. Vou deixar aqui embaixo o número do Weasley, vocês vão falar com o Weasley, deixar aqui embaixo o número dele, e é só vocês entrarem em contato que ele vai te passar as formas de pagamento, pode ser PicPay, pode ser cobrança de mercado pago, pode ser depósito, qualquer um. Aí você vai estar ganhando um número, que na hora do sorteio, esse número vai ser referente ao seu prêmio. Beleza? Então, vai lá, deixando um número aqui embaixo, vocês confirmam lá para mim, e é isso. Obrigado por ter assistido. Obrigado. 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 Você chegou foi agora? Obrigado. Obrigado. Amém. Mas fica bem bom também, né? Esse verde ficou topo, né? Uhum. Aham. 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 Aham.